Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo a esse momento. Para mim é um prazer imenso poder voltar aqui novamente nessa plataforma, também no YouTube, também a todos os nossos inscritos eu quero trazer algo impactante para você. Eu quero falar de um livro sagrado, o nome dele é Sefer Eitzirah, ou seja, o livro da criação. Bom, esse livro ele narra o Gênesis, o Bereshit, dizem que esse livro foi atribuído a Avrã, a Vino, a Abraão. Bom, eu vou trazer algo aqui impactante. Hoje, houve um impedimento para alguns espíritos vivos que os impedirá sobre estas introduções, pois alguns seres humanos não concluíram as suas etapas, pois muitos seres humanos são impedidos de compreender esses assuntos. E é por esse motivo que muitos se tornam influenciados pelos chamados espíritos. E muitos nem sabem o que são isto. E isto é lamentável ver que nessa geração que estamos, muitos ainda brincam com essas coisas e não levam muito a sério, até o dia que essas forças começam a manipulá-los e eles percebem que estão sendo manipulados e conduzidos por essas forças. Bom, enquanto os espíritos maléficos atuam, controlam uma boa parte da humanidade hoje, sendo então os descendentes dos Nefilim e os descendentes de Caim. Muitos são enganados, levando então a acreditar que tudo não passa de fantasias. É isto, isto faz com que eles vivem suas vidas escravizadas por estas entidades. Enquanto, ao contrário, Ruach dos Tzadikim, o espírito dos Tzadik, estão no Gã-Éden. E muitas dessas almas iluminadas participam aqui embaixo e atuam entre muitos sábios com almas puras. E essas almas já destruíram as quelipodes, as cascas. Bom, eles também, os anjos, seja como for, como você acredita ou pensa sobre a sua forma de interpretação. Há também as formas de anjos que escravizam. Há, então, dois seres angelicais cujos nomes se inicia com A, Z, masculino e feminino. São anjos que foram muitos exaltados, de fato, mesmo depois de terem caído do Olã, dos céus, do Xamai, em nosso mundo, nas montanhas das trevas. Eles estão ligados por uma corrente de metal. O poder deles era tão grande, ou é nos dias de hoje, que, com sua ajuda, com a ajuda deles, Bilam Balão alcançou o maior grau de profecia, do qual está escrito em Bamidbar 24 e 4. A humanidade, através dessa visão, os vê como meras fantasias. E imaginam que eles, hoje, não estão atuando no meio da humanidade. O problema é mais grave ainda, porque muitos destes nomes, destes seres angelicais, com essas forças infernais, aparecem gravadas em camiote. Bom, eu já gravei sobre esse assunto. Falando sobre isso, para muitos estudiosos, isto não é novidade. Sabemos que dentro do nome que leva o nome, é um presente. Para aqueles que têm conhecimento, portanto, os primeiros nomes destas agências angelicais foram empregados e gravados em amuletos, amuletos hebraicos, como sendo condutores de poder virtuais. Inteligência virtual. Cada um concedendo um tipo específico de apoio espiritual para um relacionamento para cada propósito físico e mental, emocional e espiritual. Bom, eu tenho um amigo que se chama Jorge. Ele grava textos em hebraico, em pulseiras feitas de cobre. Ele mesmo faz. Quem quiser adquirir essas proteções em pulseira de cobre, entre em contato comigo. Eu estarei enviando o contato desse meu amigo e ele fará para você uma pulseira de cobre gravada com o nome hebraico para a sua proteção. Não são esses camiotes com o nome de anjos. Estes são completamente perigosos. Você nem deve imaginar o poder que têm esses nomes gravados em camiotes. Bom, sendo então que muitas dessas forças elas atuam em harmonia com a natureza e esta é uma força fundamental porque o nome Hateva é uma vestimenta do próprio Criador. Ou seja, essas forças atuam com as mesmas frequências e poder do nome da natureza. Essas são as regras para essas inteligências celestiais. Assim foi escrito. E não há nada no mundo nem mesmo uma pequena erva sobre a qual não haja um malarim, um anjo definido para cada ocasião, para cada fato, para cada ser nesse planeta. Não há nada aqui que não há um anjo regendo. tome muito cuidado quando for envolver com anjos. Isso não é bom. Bom, de acordo com tudo isso, eles trazem um comando e eles controlam a natureza. São controladores e eles produzem através dessa agência de anjos. portanto, existem milhares de hostes celestiais. Ou seja, um deles são os Erelin, Galglin e os Serafim. É claro, há milhares de inteligências espirituais que são individuais. também elas receberam a tarefa de supervisionar fatores específicos da existência física. Seja ele, Uriel, que governa os trovões e os terremotos também. E, Uriel, encarregado do fogo. Ruhiel rege os ventos. No entanto, essas fontes nem sempre concordam com a tarefa exata de cada inteligência espiritual. Uriel e Uriel, Gavriel, Ramiel e muitos outros são designados para governar o trovão. Assim, quando se trata de anjos no judaísmo, existe um padrão, um limite para este entendimento. Isto é para não mencionar o misticismo judaico, que há uma grande discrepância e inconsistência suficiente para confundir até mesmo os estudiosos mais obstinados. bom, quando forem mexer com anjos, muito cuidado. Lembrando, quem quiser fazer um bracelete de cobre com proteção, com nomes em hebraico, entre em contato comigo aqui. Eu estarei passando para você o contato desse meu amigo. Lembrando, entre no YouTube, se inscreva no nosso canal Projeto Revelando Oculto. Lá tem um link para você entrar em contato comigo. Shalom a todos. Leirritraouti, bom dia, boa tarde, boa noite. Shalom, Leirritraouti. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.